Upset, bem de boa entender essa técnica, particularmente falando, é uma técnica que é bem interessante para quando você está com pouco tempo para treinar e você não quer tirar o pé da intensidade, sabe? Porque o drop set vai trabalhar mais o volume de treino, por mais que sejam as custas de redução de intensidade. O upset vai fazer um pouquinho o contrário, ele vai fazer o aumento da intensidade ao longo das repetições e isso faz com que você mantenha a densidade da contração muscular. Então, é uma excelente estratégia para você colocar, por exemplo, nas últimas séries dos exercícios. E essa técnica, o upset, é um sistema de treino que visa alcançar o máximo possível de você realizar trabalho, o máximo possível de você suportar a intensidade de um determinado exercício. Isso faz com que você melhore a sua capacidade de anaeróbia, capacidade de resistir ao lactato, que é muito importante. E o bacana dessa técnica é que, ao contrário de técnicas clássicas, de técnicas já bem estruturadas na literatura, não é com a redução do peso, e sim com o aumento do peso, o que é muito interessante. Então, como é que funciona a técnica? Para você pegar bem a ideia disso aqui. Normalmente, a gente começa com uma intensidade, com um peso absoluto, que corresponde em torno de 10 a 12 repetições, que é a faixa entre 70% e 75% de 1RM, intensidade moderadamente alta. Ela não chega a ser alta e também não é uma moderada. Ela é moderadamente alta. E o que acontece? Após você completar esse número inicial de repetições, começa a técnica do upset de fato. Vai sendo aumentado o peso o mínimo possível, gradativamente, até chegar em uma repetição. E não tem intervalo entre as subidas do peso. Então, upset significa subir. Up, subir. Eu vou subir dentro da série. Vou subir o quê? O peso. Então, o foco aqui é o aumento do peso. Obviamente, pelos princípios da interdependência, volume e intensidade, se eu aumento a intensidade, se eu aumento o peso, o que vai acontecer com as repetições? Elas vão cair, ok? Elas vão diminuir. Agora, imagine se eu fizer isso de uma forma sem intervalo e eu tiver, por exemplo, um indivíduo avançado e a oportunidade de executar isso. Veja bem. Vamos utilizar aqui o exemplo do exercício remada baixa. Então, aqui está mais uma vez o Arnold. Vamos dizer que é o Arnold. Eu acho que o Arnold aí deve ser gosto de todo mundo. Todo mundo deve gostar do Arnold Schwarzenegger, né? Quem gosta de musculação gosta do Arnold Schwarzenegger, né? O cara foi um fenômeno mundial aí, né? Imagine que você tem esse exercício remada abaixo. Como você conhece o aluno, na mesma linha de raciocínio do exemplo anterior, o drop set, como você conhece o aluno, você sabe quem ele é? Você sabe a capacidade de realizar o trabalho dele, correto? Você sabe qual é o peso aqui nas barras, nas plaquinhas, na bateria de peso que é suficiente ou que é adequado para que o aluno faça 10, 11, 12 repetições, 13 no máximo. O método preconiza 10 a 12, mas se ele fizer 13, tudo bem? Tudo bem, cara. Segue o jogo. Se fizer 9, tudo bem. Segue o jogo. Mas tenta ficar próximo do 10 e 12. Se for 7, interrompe e recomeça. Se for 20, meu, interrompe e recomeça. Agora, se passar 1, se ficar menos do que 10, 1 repetição, tudo bem, tá? Simplesmente olhe, tenha calma, tenha paciência, aguarde e intervenha quando necessário. Seja sábio, né? Paciência, seja sábio. Então, vamos lá. Vamos supor, então, que você colocou lá, para o Arnold Schwarzenegger, 45 kg, tá? Eu estou com a cabeça de uma remada bem pesada, porque tem, dependendo da remada, galera, dependendo das polias, da configuração das polias, 45 kg é pesado para algumas máquinas, tá? Tem 45 kg, 45 kg, desculpe, para algumas máquinas é mais leve. Mas tudo bem, tá? Desfoca do peso, vamos focar na técnica. Vamos supor o seguinte, eu fui lá, ó, Arnold, você vai fazer em torno aí de 10 a 12 repetições com 45 kg, beleza? Aí o Arnold vai dizer assim, ok, man. Aí ele vai lá e vai fazer 12 repetições. Quando ele terminar 12 repetições, acabar a série, 10, 11, 12, 13, pode passar 1 ali sem problema, você vai começar a técnica upset. O que vai ser feito? Eu vou aumentar o peso, eu vou aumentar gradativamente e vou aumentar o mínimo possível. O que nós temos, por exemplo, em termos de logística? Essa máquina aqui, ela geralmente aumenta de 5 em 5. Tem máquinas que vão de 5 em 5 até 100 e depois de 100 vai de 10 em 10. Tudo bem, não tem problema, mas use o mínimo possível, uma plaquinha, que seja. Então, eu vou lá e aumentei mais 5 kg. Aumentei uma plaquinha, simplesmente fiz um up, aumentei uma plaquinha. A partir desse ponto, sem intervalo, simplesmente para eu poder aumentar o peso, o Arnold vai fazer uma nova execução, ou seja, uma nova quantidade de repetições até a falha. Ou seja, o máximo de repetições, ok? Se eu aumentei 5 kg, se eu aumentei o peso e ainda não dei intervalo para que ele pudesse ter uma recuperação parcial, o que vai acontecer? O número de repetições vai cair. E com esse novo peso, que vai ser 50 kg, imagine no seu campo imaginário que ele conseguiu fazer 9. Geralmente, o primeiro up já cai mais ou menos uns 30% do número de repetições. Primeiro up, já no primeiro. Por quê? Porque eu estou predominando os sistemas ainda. Eu estou saindo da minha potência na aeróbia para a capacidade na aeróbia. Então, o primeiro e o segundo up são cruciais. Depois vai mais tranquilo. Mesmo com poucas repetições, mas depois vai. Depois coloca na prática, você vai pegar bem essa ideia aí, coloca com o teu aluno ou faz tu mesmo, vai ficar show. Imagine, então, que esse número de repetições foi 9, certo? Reforço o seguinte, não é fechado. O número de repetições é o máximo que o aluno puder fazer. Se ele fizer 5, se ele fizer 4, se ele fizer 8. Vamos imaginar aqui no exemplo 9. Acabou? Não, né? Porque ele tem que chegar a quanto? Uma. Então, eu vou aumentar mais uma vez o peso com o propósito de aumentar a intensidade absoluta para que ele faça uma nova execução com a intenção de reduzir a capacidade de realizar trabalho até chegar a uma repetição. Imagine que, ao aumentar 5 kg agora em 55, o Arnold fez 6. Fez 6 repetições. Indivíduos avançados conseguem fazer ainda repetições no terceiro up, tá? No segundo, no caso aqui, na terceira batida. Beleza. O que eu vou fazer? Adivinha? Aumentar mais 5 kg. Vai, então, agora para um peso de 60 e imagine que o Arnold conseguiu fazer 4. Já meio cambaleando, já aqui nesse exercício especificamente, dando uma pequena roubadinha com a lombar, que muitos de vocês fazem o que eu sei. Então, ele foi lá e conseguiu fazer 4. Ainda tem energia? Ainda tem contração muscular? Tem. O que eu vou fazer? Aumento 5 kg. Vai para quanto? Agora, 65 kg. Imagine que ele fez 3. Fez aquelas 3 assim, mas bem surrada mesmo. Bem surrada. E você está ali monitorando o seu aluno. Você não sai de perto dele. Bom, acabou? Não. Eu tenho ainda algumas repetições para gastar esse aluno. Aumentei mais 5 kg e imagine que agora, pá, chegou. Acabou. Fez somente uma execução, somente uma repetição. E encerra a técnica Upset. Qual que é o propósito aqui? Que as custas do aumento da intensidade, eu esgote a capacidade de realizar trabalho. Então, não é porque o aluno fez 12 com 45, que ele não tem a capacidade de fazer um número diferente de repetições com pesos diferentes. Esse é o diferencial do aluno avançado. O aluno avançado é fazer com que ele experimente todas as possibilidades de contração e de técnicas de execução. Esse é o grande barato para o aluno avançado. E isso acontece na prática, de fato. O que a gente, assim, estima que acontece na prática com alunos avançados? Que ele consiga fazer 5 subidas. Entre 5 a 6 subidas. Aqui, nesse exemplo hipotético, 1, 2, 3, 4, 5. 5 subidas. Foi o que o aluno fez. É uma técnica bem bacana. E da mesma forma, você pode fazer isso uma vez, duas vezes, três vezes. Aí, claro, quando o aluno chegar nessa uma repetição, você vai dar um intervalo, certo? Aí você vai dar um intervalo de quanto? É interessante você dar um intervalo de 2, 3 minutos. E aí você pode fazer uma nova execução. Volta para o 45 e recomeça. E faz mais uma série. Show de bola, né? E você pode fazer ou uma série num exercício, por exemplo, que compõe de 3, 4 séries. Você pode fazer essa série no final de um determinado exercício. Também é muito interessante. Basta você configurar bem isso na sua programação.